Os 15 Benefícios das Amoras para a Saúde Os benefícios das amoras para a saúde são variados, pois as amoras possuem uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, elas têm um sabor doce e suculento. As amoras estão disponíveis em abundância durante meados de outono. São frutos agregados, compostos de vários frutos menores. As amoras pertencem à família Rosaceae. O fruto é de cor púrpura profunda com pele lisa e frágil. Aqui está um post sobre os 15 Benefícios das Amoras para a Saúde. Amoras Benefícios das Amoras para a Pele Antocianine e polifenol são dois antioxidantes encontrados em abundância em amoras. Estes ajudam na luta contra os radicais livres. O colágeno composto de vitamina C e vitamina torna as amoras mais adequadas para a pele. Estas vitaminas também agem como antioxidantes. O consumo regular de amoras protege a pele contra os raios prejudiciais. O VUVB auxilia na renovação celular da pele. Benefícios das Amoras para hidratar a pele. As amoras são compostas de mais de 85% de água com uma dose abundante de fibra. Ambos são essenciais para uma pele saudável. O consumo de amoras desintoxi em corpo e mantém a elasticidade da pele. Uma boa maneira de apreciar os benefícios das amoras para a pele é através de uma máscara facial. Veja como pegue um monte de amoras. Esmague e misture o suco com uma colher de chá de mel. Aplique isso em seu rosto e pescoço. Deixe secar bem antes de lavá-lo completamente. Esta máscara facial é ideal para hidratar a pele enquanto fornece nutrientes essenciais para ele. Benefícios das amoras contra o envelhecimento. Vitaminas A, C e K presentes nas amoras são excelentes para rejuvenescimento da pele. Suas sementes ricas em ácidos graxos ômega 3 e ômega C são vitais para uma pele saudável. Aqui está uma receita eficaz de máscara facial para rejuvenescimento da pele. Moa um monte de amoras. Misture as amoras moídas com um pouco de iogurte fresco. Adicione uma pitada de noz moscada em pó e 1 barra 4 xícara de suco de limão. Aplique esta máscara uniformemente em seu rosto e pescoço. Lave após 25 a 30 minutos com água morna. A aplicação regular desta máscara vai ajudar a rejuvenescer a sua pele. Ele também irá garantir a pele lisa e hidratada. Benefícios das amoras para desintoxiação. As amoras são ótimas para limpeza e desintoxiação da pele oleosa também. Prepare um limpador natural para a pele oleosa com esta receita. Misture 2 colheres de sopa de terra de fuller com 1 barra 2 colheres de sopa de suco de amoras. Misture bem para formar uma pasta grossa. Adicione algumas gotas de óleo da árvore do chá. Somente se você sofre de acne. Umedeça seu rosto e aplique esta mistura uniformemente sobre o seu rosto. Lave após 2 minutos. Este limpador de pele natural ajudará a remover o excesso de óleo e encolher os poros, purificando sua pele profundamente. Benefícios das amoras contra o câncer. Amoras tem um antioxidante chamado ácido elágico. Isto pode ajudar na prevenção do crescimento de certas células cancerosas. Benefícios das amoras para o cabelo. A vitamina C. Encontrada nas amoras. É responsável pela produção de colágeno e contribui para um cabelo forte. Os antioxidantes ajudam a combater os efeitos nocivos e prejudiciais do ambiente sobre o cabelo. A aplicação tópica do extrato de fruta é conhecida por proporcionar um volume instantâneo e brilho. Benefícios das amoras para a saúde bucal. As folhas e casca da planta de amoras são consumidas tradicionalmente. Elas são usadas para tratar a inflamação leve da gengiva e os sangramentos gengivais também. Benefícios das amoras na menstruação. O consumo de folhas de amoras ajuda a aliviar o sangramento excessivo durante a menstruação. O fruto também é usado para regular a menstruação. Assim como é considerado um tônico uterino. Amorazamora. Benefícios das amoras contra a desenteria. As folhas e frutas de amoras podem ajudar a tratar diarreia. Para usar, basta ferver as folhas ou os frutos. Coar e beber água para ter o alívio necessário. Benefícios das amoras para os ossos. O conteúdo decente de cálcio encontrado nas amoras contribui para fortalecer os ossos. Benefícios das amoras para o sangue. As amoras contêm minerais, como potássio, manganês e cobre. Juntos, estes compostos ajudam muito na produção de glóbulos brancos e vermelhos. Benefícios das amoras contra as hemorroidas. A polpa feita das amoras é amplamente utilizada para curar hemorroidas e até mesmo conjuntivite. Benefícios das amoras para controlar a diabetes. O elevado teor de potássio das amoras ajuda a reduzir a insulina. O consumo diário de amoras com uma colher de chá de mel ajuda a controlar o diabetes. Para ter melhores resultados, é melhor usá-lo por, no mínimo, uma vez semana. Não só as frutas, as folhas de amora também podem ser consumidas por suas propriedades antidiabéticas.